Ah, já está a gravar! Então, o futuro é alguém não estar-me a dizer que está a gravar e eu saber automaticamente que já está a gravar. O futuro é eu ir a Berlim, se vocês votarem em mim. O futuro é o Futebol Clube do Porto ser campeão, mas para o resto da vida, constantemente, só campeões. Não esquecer que o Futebol Clube do Porto é o clube que tem mais estrangeiros a jogar numa equipa só. Se eu não for a Berlim, é por causa de ti. Se eu não for a Berlim, é por causa de ti. Este é o Rui Terra, que eu disse que tinha de acabar há bocadinho. Se disseste que o futuro era acabar com o Rui Terra... Estão a perceber? O futuro é conservar o Rui Terra, é depositarem as vossas joias, os vossos bens, perto de mim. Perto de mim para aparecer lá em casa. Ah, isto está direto lá? Não, sabes se nós ganharmos ou fizermos o melhor vídeo, ganhamos uma viagem a Berlim. Então bora, bora lá. Terra, vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. Espera, espera. Vanessa Martins. Rui Terra. E vamos a Berlim? Claro, vamos. Vamos a Berlim. E porquê que vamos a Berlim? Primeiro porque eu quero conhecer Berlim. Sim. Depois porque eu gosto de Berlim. E depois... E o muro de Berlim. E o B, eu gosto do B. Do B. Ah, do B. O muro, o muro não caiu já. Não. Ah, voltaram ao ponto de pé? Sim. É uma zona de grafites agora. Isto é tecnologia, agora faz milagres, não é? É o futuro. Quer dizer, então está lá o muro, eu vou lá e está lá o muro. Está, 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 tudo. Que bom pá. E vamos como? De autocarro? De autocarro. E eu vou de avião na primeira classe. Mas há aviões com a primeira classe para Berlim? É quase como ir para a Arábia Saudita. Boa. Então vamos pela Qatar Airlines. Qatar Airlines. Não, não. Não, 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 não. Agora vamos cantar uma música dedicada... Japonesa? Não. Alemã. Espera por nós. Vou tocar o Laporta.